Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco, conheço também o teu corpo, sobre tanto a tua figura, que há dois fechados que eu ando a limitar a tua altura. E pego a água e sorvo uma árvica que atravessou a cintura, tanto, tão perto. Tão real, que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento, num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu lhe procura. Tchau! 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 Tchau!